Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente vai se cruzar 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 Seus olhos, meu coração Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Eu sou pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se canta A gente não se canta De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos, meu coração Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Seus olhos, seu olho, seu olho Anhes bem pra mim Seus, seu olho Seus, seu olho À noite, seu olho Você é assim um som ruim pra mim E quando eu não te vejo eu penso em você Desde o amanhecer e até quando eu me der Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Mochacha do mundo Andaste pelo mundo Curtiste o melhor Mas só queria Conhecer sua loucura Giraste um bolinho Curtiste com o título Para me vejar Não me interessa Pois te amo da verdade Margarida Eu sou seu apaixonado Olé, olé Margarida é uma beleza Margarida Eu sou seu apaixonado Olé, olé Margarida é uma beleza Sou louco por você Preciso acreditar no meu amor Sua beleza Me faz ficar perdido Estás com fome Sei que és linda Uma noite do ar Todo homem quer você Não me interessa Pois te amo da verdade Margarida Eu sou seu apaixonado Eu sou seu apaixonado Olé, olé Margarida é uma beleza Margarida Margarida O bichai é a capagate Olé, olé Margarida é uma beleza Margarida é uma beleza Margarida é uma beleza Margarida é uma beleza Bela Margarida Linda com o universo Bela Margarida Linda com a estrela Olé, olé Margarida é uma beleza Margarida é uma beleza Margarida é uma beleza Margarida é uma beleza L chillar